No dia 17 de outubro de 2018, por volta da uma da manhã, o YouTube ficou fora do ar por pouco mais de duas horas. As redes sociais foram inundadas com piadas, reclamações e algumas pessoas lançaram algumas teorias. Isso causou um grande rebuliço na internet e mais tarde nas notícias. Mas quando tudo voltou ao normal, as pessoas logo se esqueceram. O que ninguém sabe é que duas horas antes do YouTube cair, uma transmissão ao vivo começou, chamada Um Lindo Por do Sol 2024. Pessoalmente, não gosto muito do YouTube. Meu colega de quarto, entretanto, é alguém que se parece mais com um fã de YouTube. Ele se inscreveu em vários canais ao longo dos anos. Um tema para qual ele sempre gostou são os canais de terror. O Lado Negro do YouTube, assim ele chamava. Jackson era seu nome. Ele ouvia histórias assustadoras, teorias da conspiração e críticas de filmes de terror. Eu não tinha tempo nem paciência para assistir vídeos, mas adorava ouvir sobre. Jackson normalmente resumia tudo para mim. Então, sempre tínhamos algo novo para conversar. Era uma ótima maneira de manter conversas com ele. E ele adorava conversar sobre coisas com alguém de fora, para acrescentar suas opiniões. É claro que isso não o impediu de tentar me fazer assistir e ouvir as coisas que ele amava. Mas eu simplesmente recusava educadamente e esperava que me contasse sobre depois. Isso não significa que eu ignorava o que Jackson me contava. Não apenas ouvia apaticamente, eu realmente prestava atenção e perguntava o quanto podia. É por isso que me lembro tão bem de uma transmissão ao vivo que ele encontrou com entusiasmo naquela noite. Foi uma live curta. Tinha apenas cerca de 20 a 30 espectadores quando ele entrou. Mas esse número cresceu lentamente com o tempo. O título chamava-se Um Lindo Pôr do Sol 2024. Um pouco diferente do conteúdo normal que ele normalmente assistia. Eu pensei, quando ouvi o nome pela primeira vez. Quando Jackson me puxou para o seu quarto, olhei para seu computador. A live mostrava um campo aberto e limpo. A grama balançando. O sol brilhava no horizonte, quase se pondo. Sinceramente, foi lindo. Entendi as pessoas assistindo. Era como uma espécie de ASMR virtual. Mas, novamente, isso parecia muito diferente do que meu colega de quarto costumava assistir. Enquanto eu observava a contagem de espectadores aumentar, depois diminuir e depois aumentar novamente em picos muito repentinos. Ele disse que essa transmissão ao vivo, em particular, estava aparecendo na página de recomendação de muitas pessoas. Pessoas essas que tinham um interesse em comum. O terror. Então, naturalmente, não achei a live quando verifiquei meu YouTube. Por causa disso, ele teorizou que isso tinha algum tipo de elemento mais profundo por trás. Confie em um fã de conspiração para pensar como um teórico de conspiração. Mas, ele não foi o único. O grupo do discórdia em que ele fazia parte parecia ter essa mesma ideia. Para mim, se eles estivessem certos, seria uma experiência nova que estavam prestes a fazer parte pela primeira vez. Se estivessem errados, passariam uma noite assistindo a um lindo pôr do sol. De qualquer forma, pensei que ele iria se divertir, mas ainda não estava interessado em passar a noite inteira vendo isso. Não gosto dessas coisas. Então, falei que não queria participar, mas que ele estava livre para me enviar uma mensagem se algo interessante acontecesse. Com isso, voltei para o meu quarto. Ouvi música e mantive o discórdia no meu segundo monitor para poder ver as mensagens dele conforme elas chegavam. Logo, comecei a me arrepender da minha decisão. Jackson não parava de mandar mensagens. Ele descrevia tudo. Um pássaro passava voando e ele me contava. Uma grama balançava com o vento e ele dizia sobre. A tela piscava em intervalos e ele contava como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Às vezes, ele me atualizava sobre o que seus amigos estavam teorizando. Juro que em alguns momentos, Jackson estava apenas usando nosso bate-papo como um lugar para fazer anotações. Não me importei e fiquei especialmente animado ao ouvir seus pensamentos sobre a conclusão de tudo isso. Para mim, essa seria uma conversa interessante. Havia uma teoria com a qual ele e seus amigos concordavam, que Jackson repetiu para mim várias vezes. Todos acreditavam que algo aconteceria no momento em que o pôr do sol de fato acontecesse. Isso fazia sentido para mim, já que o pôr do sol poderia ser usado como uma espécie de contagem regressiva. E a escuridão seria uma transição perfeita para adicionar um toque mórbido. Depois de um tempo, ele parou de me atualizar. E por cerca de uma hora, não recebi nenhuma palavra sobre o que estava acontecendo. As últimas mensagens eram sobre como o sol estava prestes a desaparecer no horizonte e a noite se aproximava. A essa altura, eu já estava entretido lendo, até que me ocorreu de olhar o monitor do Discord. Presumi que ele estava fortemente preso naquele momento e não queria mudar para o Discord para não perder alguma coisa importante. Quase uma hora depois da última mensagem, algo estranho aconteceu. Minha música parou de tocar na minha guia do YouTube. Confuso, verifiquei se minha sessão de reprodução automática havia acabado. Mas em vez disso, fui saudado por um bloco cinza onde o vídeo deveria estar e pequenos blocos cinza em todas as miniaturas dos vídeos relacionados. Confuso, tentei acessar a página inicial, mas teve o mesmo efeito. Apenas quadrado cinza onde deveriam estar as miniaturas e os títulos. Verifiquei minha conexão com a internet, tentando os sites diferentes. Twitter, Facebook, todos eles funcionaram. Cada site que verifiquei tinha muitas referências a outros que estavam passando pela mesma coisa. No Twitter e Facebook, tinha muitas pessoas fazendo piada sobre isso. Parecia ser uma coisa mundial. Isso nunca tinha acontecido antes com o YouTube. O YouTube gera seu dinheiro com receitas publicitárias, então deve ter sofrido um grande problema para cair assim. Lembrei-me então do meu amigo e da sua live, então fui ver como ele estava lidando com isso. Olhei para dentro do quarto dele, depois de dar uma pequena batida na porta. Jackson estava de costas para mim e pude ver em sua tela o que costumava ser uma página do YouTube, agora apenas quadrados cinzas sobre o fundo escuro. Ele não estava se movendo, então presumi que tivesse adormecido em sua cadeira. No dia seguinte, nos encontramos na cozinha. Eu estava fazendo o meu café da manhã habitual e ele entrou, tonto por causa de um sono ruim. Zombei dele por ter adormecido na cadeira em frente ao computador. Jackson me olhou com cara de confusão. Depois de um pouco de conversa, comentei sobre a live da noite anterior. Fiquei esperando, pronto para me deliciar com as informações que ele reuniu e com o que seus amigos pensaram. Mais uma vez, ele fez cara de confusão por não saber do que eu estava falando. Mencionei todos os eventos da noite anterior, sobre como ele e seus amigos gostaram dessa live estranha e não paravam de falar sobre isso, que ele me bombardeou com mensagens sobre e depois adormeceu na cadeira depois que o YouTube caiu. Ele olhou ao redor, enquanto tentava se lembrar da noite anterior. Seu rosto se acalmou e ele me disse com uma voz monótona, que não tinha visto live nenhuma na noite anterior, que fez uma caminhada somente e depois foi dormir. É claro que rebati, dizendo que eu tinha as mensagens dele para provar que ele estava assistindo a live. O levei para o meu quarto. O estranho é que quando abri nossas mensagens no Discord, todas que falavam sobre a live não existiam mais. Acabei acessando a internet para tentar encontrar algum vestígio sobre esse evento, mas tudo que consegui encontrar foram piadas e preocupações sobre a queda do YouTube. Nada mais. Enquanto estava ali sentado, exausto de tantas coisas para fazer, tive algumas reflexões. O momento da queda do YouTube foi estranho demais para ser uma coincidência. Portanto, há duas possibilidades na minha cabeça. Ou o YouTube desligou a tempo e interrompeu a transmissão antes que pudesse terminar o que ela se propôs a fazer. Ou desativaram o site tarde demais. E tudo o que os donos da live planejaram ainda está por vir. Afinal, o título era Um Lindo Pôr do Sol 2024. Será que em algum momento de 2024 Não veremos o pôr do sol? Até a próxima. Obrigado.